Ganhei já um drink no começo da pauta, a pauta vai ser boa hoje. Metrópolis hoje me mandou pra uma pauta que é muito interessante, que é o carnaval que tá aqui atrás, que é uma boate sobre quatro rodas, que tá passando por diversos pontos da cidade pra avisar que aqui em Brasília vai ter carnaval sim, tá? Então hoje o rolê é no carnaval. O carnaval é uma ação da produtora R2 que tá divulgando o evento deles, que vai ter o carnaval no parque aqui durante o carnaval aqui em Brasília. Então eles estão passando de bar em bar, agora a gente tá aqui no Beirute, da Asa Norte. E a galera chega agitando quem tá no bar e convidando algumas pessoas a irem pro carnaval. Algumas pessoas que estão no bar ganham essa pulseira e têm acesso ao carnaval. Aqui dentro, gente, do carnaval tem iluminação especial, tem um DJ que fica animando a galera e a galera que fica aqui dentro, entre um percurso e outro, fica recebendo bebidinha de graça, fica escutando músculos do DJ. Essa é a última parada do carnaval U, mas não significa que a noite acabou, porque aqui na última parada rola uma festa parceira do evento. Então a galera vai descer agora do ônibus e vai curtir uma noite ainda totalmente de graça. Ninguém que entrou nos bares na ação promocional do carnaval no parque vai pagar pra entrar nessa festa. E eles vão entrar na faixa e vão curtir a noite inteira e fazer um esquenta gostoso pro carnaval aqui em Brasília. E eu sou Lemoraes, esse é um vídeo especial pro Metrópolis de Treinamentos. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu comentário, deixe o seu curtir. E a gente se vê no carnaval do parque, porque em Brasília tem carnaval sim, tá? Um beijo, até a próxima e tchau, tchau. Vou beber meus drinks e vou curtir minha festa. Tchau.